O jogo e aos 24 minutos confirmou o melhor momento. Passe de Abdo Conté para o ataque, Pedro Delgado aparece solto de marcação e correu para junto da baliza, servindo da melhor maneira, Gelson Dalla. O golo do angolano que se estreou a marcar, de leão ao peito. O Covilhã tentou responder, mas tenta contra-atacar. Era Bruno Paz, também o Júnior. Atenção agora ao Sporting com o Bilel, pode colocar em Gelson Dalla, pode ser o primeiro, Gelson, e está feito! Falávamos dele, o jovem prodígio angolano. O golo com a camisola verde e branca. Vejamos aqui a repetição, ali a falhar, Mércio, ele que é um dos mais experientes da equipa fama-license. A assistência de Bilel e Altexaria, e na cara do golo, Gelson Dalla, com toda a calma do mundo. Com o passo de espera de Gelson Dalla, ponta para e marca. É golo do Sporting! Deixou muito apreensivas as pessoas que estavam à entrada da grande área, os jogadores que estavam à grande área, muito apreensivos pela bola. Atenção ao pontapé, bate na barreira. Foi eficaz este lance. Budag Nazirov Galha, atenção ao contra-ataque. Vão 3 para 1 neste contra-ataque rapidíssimo. Kennedy Costa em jogo. Tanta flecha apontada à baliza do Santa Clara. Vai ser golo, e é mesmo, é de Gelson Dalla! E, sem falta, bola para Mérida e Miral. Joga para Rafael Barbosa, que grande passe. Rafael Barbosa vai olhando para a grande área, passa por 1. Joga para Gelson Dalla, pode desconstionar à esquerda Gelson Dalla. Ponta Pé, que golo! Mas que golo! Gelson Dalla! Corta Mérida e Miral. Bola para Paulinho. Paulinho, do primeiro toque para Gelson Dalla, já tirou 2 do caminho, Gelson Dalla. Velocidade do angolano, joga na frente para Paulinho. Atenção, Paulinho, atenção, Paulinho, vai arrematar Paulinho. E a estar de pé direito. Vemos esta jogada. Aqui, Gelson Dalla, tira 2 do caminho. Aqui faz toda a diferença, faz toda a diferença, aquela recepção orientada, aquela simulação. E este último passo, excelente. Muito bem também o Paulinho, a conseguir ter a calma de passar pelo guarda-redes, ter a calma de finalizar. E fica ao Belenenses, desde 18 jogos na primeira liga, marcou um gol. Bem jogado agora pelo Sporting. Ricardo jogou no interior da área. Descobre o Gelson Dalla para armar o remate. O balaço, o balaço, o balaço, o balaço, o balaço. E é o golo! O mágico angolano, Gelson Dalla, a fazer o segundo golo para o Sporting Clube Portugal. E a fazer o oitavo nestas eleições por Angola. E já oito golos também pela seleção angolana. Mais uma grande jogada dos jovens leões. Tudo começa aqui em Ricardo Jai novamente. Devolve Gelson Dalla. E depois Ricardo Jai aqui no interior da área. Descobrir muito bem Gelson Dalla. Depois ali o remate a sofrer um desvio e a enganar por completo o guardião. Tantos são completamente diferentes. O Sporting agora com Gelson Dalla pode pisar na partida angolana. E o golo! É novamente o mágico angolano Gelson Dalla fazer o terceiro para o Sporting. Recuperamos aqui o lance. Foi Almosrati, o líbio, a facilitar. E depois com grande classe Francisco Geraldo com o pé esquerdo a fazer um passo que deixa na casa o golo. Gelson Dalla e depois novamente Gelson Dalla. De facto é um passo entre linhas e no clube central. Gelson. Está em posição legal. Gelson Dalla engana Raul Godinho. E faz o golo do empate para a formação do Sporting. Gelson Dalla com muitos protestos quer do banco, quer da própria equipa do futebol. Revendo aqui o lance. E está mesmo em... É difícil. Na melhor das hipóteses, na perspectiva do Sporting. O jogador parte em linha. Talvez na opinião do Futebol Clube do Porto. Fiquem a pedir um ligeiro avanço do jogador do Sporting. Tua opinião, Rui? É difícil. Pontapé de baliza para Pedro Silva. Bola cai no meio-campo do Futebol Clube do Porto. Consegue pentear Leonardo Ruiz. Rafael Barbosa assiste para Gelson Dalla. Sai Raul Godinho e Gelson Dalla faz o golo do empate numa jogada com semelhanças àquela que proporcionou. Na altura o colo do empate. Volta a marcar o angolano do Sporting. Ruiz serve da tração. Depois destes movimentos interiores dos extremos. Neste caso foi Rafael Barbosa. Havia para dentro para pedir bola. E depois uma diagonal de Gelson Dalla. Um bocadinho à semelhança do que aconteceu no primeiro golo. O facto de ele ser muito rápido. Acaba por ganhar posição. E volta a partir no limite do fora de jogo. Recuperado por Andrés Tragaldes a puxar aqui o corredor direito. Supera já o Sporting. Pode partir agora o Bubacar Djalo. Joga com o Leonardo. E tabela com o Pedro Delgado. Bem jogado agora para Gelson Dalla. Aí vai Gelson Dalla. Pode ser o primeiro. E é o golo. É o golo do Mágico. À frente da baliza não perdoa. Impressionante a calma que Gelson Dalla tem quando está nesta posição. Como temos aqui posse de recuperar. Grande finalização do Mágico. Num para um é fortíssimo. E à saída do guarda-redes Ferreira só teve que escolher um canto. Não foi o mais óbvio. Mas foi aquele que deu o golo. À esquerda de Reinbold para bater este canto. À maneira curta para Francisco Geraldo. Na primeira simulação. Bem jogado por Francisco. Tira o cruzamento ali ao segundo posto. Onde aparece Ivanildo. Assistência para Kikinho. Gelson Dalla. E quem mais? Se não. Dalla. Extraordinário ali o desvio. A ponta de lança do angolano. Tudo começa ali no patapete canto de Reinhold. O cruzamento de Francisco Geraldo. À assistência de Ivanildo. E quem mais? A ponta de lança. Obrigado.